Eu sigo em Ribeirão agora porque vai ser enterrado na parte da tarde o corpo de Aloysio Pais de Barros. Ele é instrutor, né? Instrutor de voo de Ribeirão Preto e foi encontrado nesse final de semana depois de desaparecer durante um voo de ultra leve. Ele estava em Bertioga, litoral de São Paulo. Vê. O corpo de Aloysio Pais de Barros Filho foi encontrado em alto mar na manhã de domingo por uma aeronave da Força Aérea Brasileira entre as praias de Indaiá e São Lourenço, em Bertioga. Familiares que acompanhavam as buscas identificaram que a vítima era o piloto. Aloysio desapareceu no feriado, dia 2 de novembro, quando sobrevoava de Asa Delta com motor a Praia da Enseada. Primeiro os bombeiros trabalharam nas buscas e depois foi a vez da FAB ajudar a localizar a vítima. Na sexta-feira, roupas e equipamentos dele foram encontrados. O tempo prejudicou o trabalho. As equipes do GB Mar se direcionaram para o local com a URSA, Unidade de Resgate e Salamento Aquático, com o guarda-vidas do setor mais próximo e com a moto aquática da corporação. Iniciaram as buscas de imediato, com a técnica de mergulho ter ex-tempos para ver se conseguiam acessar a vítima. Com o não êxito dessa primeira operação, foi acionado via Sub-GB Mar Náutico, que é a nossa parte que cuida das partes de embarcação aqui da unidade. A lancha Guaraú, composta por cinco mergulhadores que foram para o local para iniciar as pesquisas através de mergulhos de segurança pública. Um pouco antes do acidente, Aloysio publicou na rede social uma foto com a legenda Pleno Feriado, ao som da música Anjos da Banda Urrapa. No dia 24 de outubro, Aloysio aparece sobrevoando a mesma região onde desapareceu. Aloysio é de Ribeirão Preto e se mudou para o litoral para trabalhar como piloto. Ele também é paraquedista e por aqui ficou famoso, quando pulou do 27º andar de um prédio, a 85 metros do chão. As imagens viralizaram na internet. Uh! O assunto foi destaque no Domingo Espetacular. Na reportagem, Aloysio comentou o salto. Comecei a saltar em final de 1995, já tinha uns dois, três amigos que praticavam esporte, aí já vinha me despertando uma curiosidade. Fui lá, fiz meu primeiro salto duplo, gostei. No outro fim de semana, já estava fazendo curso para saltar sozinho. Olha, fica aqui nossos sentimentos aos amigos, aos fãs, aos familiares. Do Aloysio, ele era um amante do ar, gostava demais. Claro, se arriscava, mas com todo o conhecimento que ele tinha, como ele pulou ali do prédio em Ribeirão Preto, na época todo mundo trouxe uma grande repercussão, deu uma tela em rede nacional, no nosso Domingo Espetacular, todo mundo falando, olha, mas como assim pula de um prédio no meio de Ribeirão Preto? E aí ele mostrou que fez isso com toda segurança, era instrutor também de paraquedismo, instrutor aí com esses voos que ele fazia no feriado, no final de semana, nesse hangar lá em Bertioga, está vendo? Ele colocou ali play no feriado, já se preparando para fazer esses voos. E a princípio, as investigações apontam que ele teria então passado mal, já que ele foi encontrado ainda preso a esse equipamento de voo, a esse ultraleve, se eu não me engano. E aí, como ele foi encontrado preso no ultraleve, a dedução da família, tá? Isso quem vai falar é a polícia, a investigação, é que geralmente quando a pessoa percebe que vai dar um problema, a primeira tentativa da pessoa é se soltar, né? Seja a hora que está caindo, ainda mais pela experiência que ele tinha, ele se soltaria do ultraleve, acionaria o paraquedas e cairia no mar em segurança ali com o colete de salva-vidas, alguma coisa, para conseguir voltar ali para a orla, voltar ali, né, para a praia. Mas não foi o que aconteceu. A princípio, ele teria sido encontrado preso ainda ali no equipamento. Por isso, a suspeita é que ele teria passado mal e aí caiu, né, fortemente. Ainda a pessoa se fala, caiu parecendo uma pedra, né? Caiu forte ali no mar e ali ficou preso, né? Então, a suspeita é que ele tenha, possa ter sofrido algum mal súbito, algum infarto, alguma coisa, antes da queda, né? Mas isso não foi confirmado ou também a morte por afogamento, a gente não sabe isso. Quem vai trazer os detalhes é a perícia depois que o corpo for liberado do ML. O enterro deve acontecer hoje, na parte da tarde, às quatro e meia, no Cemitério da Saudade, em Ribeirão Preto, nos sentimentos, a família do Aloysio, um dos amantes do ar. Eu acho que eu vi alguma coisa com o fuscão do ar, alguma coisa assim, que era um dos apelidos que ele gostava também.